É que os primeiros dois indivíduos serão o Sourais, que é que há, como sempre todos, e a melhor da promessa, pois já se esteja o nosso contrário também, o que eles gostam, mas seguido seria o que lhe parece mais um nome disso. Aqui nos 14, o nosso amigo Carlos Comanada e o Filho, também para os magistrados, a presença de nós aqui na nossa empresa. E gostava também a parte dos candidatórios e toda a organização das eventos do Parma, desde o que foi que teve a diferença, nós disponibilizamos o espaço também, e a colaboração que foi possível, criando-se particularmente para os candidatórios e essencialmente para todos aqui que estão presentes, e que a causa de população nos será agradável diferente daquilo que são os senhores tradicionais hoje em dia, e ainda mais chato não tem nada a ver daquilo que quer, ou não lhe diga-me, pelos mesmos altos os anos. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 É sentar a explicação que hoje o Vasco não vai dar. É a pessoa que se dedica a todos os sábios. É que a gente se dedica a todos os sábios. Como o Vasco não vai dar. É que a gente se dedica a todos os sábios. O Vasco não vai dar. Vem do braço, o que é? Assim dá mais facilidade. De se dizer é o que é. É que a gente se dedica a todos os sábios. É que a gente se dedica a todos os sábios. 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 Aplausos 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 Ao ver que o meu professor Encinta-me o chão da abogada Eu já falo aos céus E não vou encontrar Porque eu tenho Com o livro aberto Com o meu anjo No início do ano Amém! Acho que és canta De um sabido Que sempre a tua Palavra passe Quem me dera Era ter tido O professor Que sempre a minha Primeira classe É que eu já falo E qual E a minha E a minha É que eu mori E a minha É que eu moro E a minha É que eu moro E a minha É que eu moro É que eu É que eu moro 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 Qualquer pessoa Basta o nome Mas Maria A confia é loucura Tu tens tudo E escolhas A confia é homário Não trav ü glas E escolhas I смотрam I escolhas A cui Amigos creem que isto é verdade Para este é eu que obrigá-lo Para este é de ti, Portugal E tudo nos basta tanto ao meu palco Que é aquele maior presença Este é o seu efeito Para este é o meu palco Que é aquele pai Para este é o seu corpo Mas tu é o meu palco Se esse é o seu Eu vou ter o meu palco Eu vou ter o meu palco O rosto esteiro, pronto é verdade, não me nasce em minha distância. A de um partilho, como uma aventura. É, queres, não sou minha, Para ver se punha, Mais fortuna, Juntou, Pouco, Que vinha. É, pergaste-me, Fazer história, Fuste-te para passar mais dias, E deixaste-nos a memória, Deis contigas que fazes. E deixaste-me, Deis contigas que fazes. E deixaste-me, Deis contigas que fazes. E deixaste-me, Deis contigas, Deis contigas que fazes. o Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões, mas nunca deixou-lhe estar no peito da historiã. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões, mas nunca deixou-lhe estar no peito da história. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões, mas nunca deixou-lhe estar no peito da história. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. O Vasco quis embargar, foi ver com os canadiões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É velhinha, já não é nova, Rigo os meus números, Mãe, já não é nova, É velhinha, já não é nova, É velhinha, já não é nova, Ê velhinha, já não é nova, Ê velhinha, já não é novo, Ex felix, Tens uma peça, uma peça de decoração, mas o que importa é essa que tens dentro do coração? É verdade, queijas duvas, Levas da ver a fé, uma acelidava, Essa é a vida, queijas duvas, Essa é a vida, e a mortada. Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que é que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que é que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que é que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que é que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que tens a dor a mandar? Disseste a mim e aos senhores, faz-te favora, responda-me cá, tens no peito dos Açores, o que tens a dor a mandar? Então esquece-te ropa, pode rever. Então esquece o Canadá, deixah-te malas e pobrezinhas e liga-te e veste para cá, para acabar com os teus dias. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Seu anjo para cá Há tal um respeito Que ele disse Sou-me a terra Do que vai para cá Porque por mais Que ele disse Vejo que ele não Vem para cá Dando a Cá 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 E é o meu amor, E o teu serão tão, Mas eu te fio, E o meu serão tão, E o meu serão tão, Tô, tô, tô. Um templo que eu te vim, Que eu te venho, Fica neste vento lá brincando E deixe-me de dar sofrimento A tua volta, o achando Sei que eu estou jogado, eu estou bem Vai para lá, e eu estou bem Estou jogado, eu estou jogado E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu estou bem, está a ver Eu estou, diz isso, eu estou bem Eu estou, diz isso, eu estou Eu estou, diz isso, eu estou Quando fizeram o aviso que eu podia ficar atrás, Ele disse, padre, que foi preciso, só pra ver o copar espanha. Amém. 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 E que se vai-as ajudar-te, faz-te o que é precisar. O tempo já passou, já passou, Ata-se tu, mas a limba faz-te. Provo, tu te é provo, tu me és provo, E eu não sou, mas a limba faz-te. No final da tua sal, Desprezo-me de vós senhores, Agradecer é uma obrigação, E eu não sou, mas a limba faz-te. E eu não sou, mas a limba faz-te. Não sou, mas a limba faz-te. E eu não sou, mas a limba faz-te. E eu não sou, mas a limba faz-te.